Salve galera, beleza? Alex Vex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô passando aqui no canal só pra dar um recado bem rápido. Então galera, tava faltando um pouquinho de vídeo aí, certo? Sobre motos e tal, tô com a nova moto aí, né? Essa semana a gente tá de volta e essa semana vai sair aquele vídeo de salves que eu falei pra vocês, que vocês deixaram naquele vídeo um comentário falando o nome da cidade, o estado que vocês moram, certo? Então todo mundo que comentou naquele vídeo vai ter o salve garantido, beleza galera? Tá faltando um pouquinho de vídeo com a nova moto o pessoal lá tá perguntando o que aconteceu não aconteceu nada demais galera mas eu vou ter que trocar as velas de ignição da moto, tá ligado? Coisa normal, normal não é problema assim, é problema de desgaste mesmo na ninja eu tive que trocar as velas também tem no canal aí desgaste, mano peça de desgaste não tem exceção pode ser moto nova, velha, vai ter desgaste de peças, beleza? Então um recado rapidão aí que dançinha foi essa, irmão? Tá ligado? Então é nóis, mano deixa o like aí, se não é inscrito no canal se inscreva tamo junto essa semana sai o vídeo de salves grande abraço, tamo junto fui!